Olá, Brasil! Olá, amigas! Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, por favor, inscreva-se, ajude o canal, colabore com a gente, você não paga nada. É só clicar na palavra inscrever aqui embaixo do vídeo, tá bom? Essa palavrinha que está em vermelho, abaixo da nossa descrição, tem a palavra inscrever. Clique aí, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a continuar criando os conteúdos aqui do canal JNTV. Vamos falar agora do quadro de saúde que preocupa o Brasil inteiro, da cantora Joelma, ex-banda Calypso. Joelma já testou positivo para a Covid-19 quatro vezes. A última vez foi agora em janeiro deste ano de 2022. E a cantora apareceu em um show com o rosto muito inchado, né? Aí foi constatado realmente complicações da Covid. Ela foi hospitalizada no Hospital São Luís e nós temos agora algumas informações para você que é fã da Joelma, que é fã dessa cantora maravilhosa, né? Que veio lá do norte do Brasil fazer sucesso. Começou fazendo sucesso lá com a banda Calypso, depois separou do Chimbinha. Não deu certo a carreira dela com o Chimbinha, mas ela seguiu. Ela é uma mulher guerreira, né? E ela seguiu fazendo sucesso. E agora ela preocupou realmente os fãs aparecendo com o rosto muito inchado. E nós temos algumas informações para você que acompanha também o nosso canal. É uma coisa muito triste falar sobre isso, né? Essa pandemia mundial, essa doença maldita, que tem muitas pessoas que resistem ainda não vacinar, não tomar primeira, segunda, terceira, quarta dose de reforço, não tomam, né? Não sei porquê. Mas vamos lá para as informações aqui no nosso canal JNTV. A nota diz Joelma vem preocupando muitos fãs desde que apareceu com o rosto inchado em um dos seus shows. A cantora disse que a mudança drástica em sua aparência ocorreu por conta das sequelas da Covid-19. Depois disso e de submeter a alguns exames, Joelma foi diagnosticada com outros problemas e ficou internada para atualização médica. Qual o quadro de saúde de Joelma hoje? Joelma foi diagnosticada com três problemas, esofagite, gastrite e um edema. Ainda de acordo com a nota emitida pelo hospital, o novo estado de saúde de Joelma deve estar atrelado às sequelas da Covid-19. Cabe lembrar que ela já contraiu, como eu já disse, né? Quatro vezes a doença. A filha de Joelma, Natália Sarraf, filha da cantora, entrou nas redes sociais para explicar como Joelma estava e falar um pouco mais sobre o quadro de saúde. A moça explicou que Joelma estava bem e se recuperando do diagnóstico, revelando também que após a alta, a artista vai precisar ficar sete dias em casa, em repouso. Abre aspas para a filha da Joelma. Vim aqui apenas para tranquilizar todo mundo. Graças a Deus, mamãe está bem, melhorando cada vez mais. E cada dia que passa, ela está mais forte, como sempre informou Natália. É uma coisa que realmente preocupa a gente, né? Nós jornalistas e também os fãs da cantora. Ela tem inúmeros seguidores nas redes sociais. Seus shows são lotados e, de repente, ela aparece com aparência diferente, né? Ela que é muito elétrica no palco, né? Dança o tempo todo e, realmente, a Covid, ela deixa sequelas. Eu, por exemplo, tenho meus dedos até hoje, né? Sinto dores na articulações, dedo, meu dedo sempre incha, né? Eu sou músico, toco também violão. Eu tenho dificuldade agora, né? Dor de cabeça. Então, são inúmeras sequelas que essa doença, infelizmente, deixa. Então, você que, às vezes, está resistindo à vacina, não quer vacinar, vacine-se, né? Tome a primeira, a segunda, a terceira, a quarta dose de reforço. E evite, né? Que essa doença chegue aí na sua casa e, de repente, você pode até passar para a sua família também. Então, vamos fazer aquela corrente bacana. Aquela corrente de oração, pedindo a todo o Brasil a recuperação da nossa cantora, Joelma. Que ela saia dessa e saia bem. Gente, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço do José Nildo. Feliz dia dos namorados, né? Para os eternos namorados também. Até o nosso próximo encontro aqui no canal JNTV. Se Deus quiser, ele adivinha. Sinta o cheiro, o sabor de mel, um perfume me levando para o céu.